Olá galera, meu nome é Hamilton Félix, bem-vindos à quarta aula de sequência de vídeo-aulas de levadas rítmicas. A aula de hoje vai ser uma vaneira, tem duas batidas diferentes na vaneira, ok? Eu vou passar para vocês agora, não tem mistério não. Primeiro começa assim, sempre anota dó e sol como exemplo, para não ter erro, ok? A segunda, hein? Tá vendo? Percursiva, batida percursiva. Não tem erro. Mais rápido o rio, ó. Viu aí, galera? Vou explicar para vocês agora como funciona, né? Vamos tocar essa batida. Primeiro, para baixo, para cima, abafado assim, ó. Você encosta a mão assim, ó. Você encostou aqui e bateu, abafado, tá vendo? Encostou e bateu. Para baixo, para cima. Encostou, bateu. Para baixo, para cima. Encostou, bateu. Para baixo, para baixo. Para baixo, para cima. Abafado, para cima. Essa é a batida completa, ó. Olha só. Para baixo, para cima. Encostou, bateu. Para baixo, para cima. Bateu, para cima. Essa é a batida completa. Devagarinho, ó. Para baixo, para cima. Encostou, bateu. Para baixo, para cima. Bateu, para cima. Olha só. Devagarinho, ó. Fazer bem devagarinho, ó. Tá vendo? Mais devagarinho, ó. Ó. Explicar para vocês agora a segunda batida da Levada da Vaneira, tá ok? É uma batida percussiva. As três primeiras, as quatro primeiras batidas, elas são percussivas. Percussivas, olha só. Você encostou, puxou, bateu, voltou. Abafado, ó. Ó. Olha só. Em cima do tempo. Tá vendo? Agora a sequência das outras notas, em cima do acorde, ó. Tá vendo? Tá vendo? As primeiras quatro batidas são abafadas. Olha só. Lembrando, ó. Você bate, encosta. Encostou. Puxa. Puxa com os três dedos aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Encostou. Puxou. Bateu. Voltou. Isso é abafada. Ó. Ó. Aqui tá batida, ó. 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 Entendeu, galera? Essa é a segunda batida da Levada Vaneira. Beijo no coração. Até a próxima aula. Valeu. Tchau. 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 Tchau.